Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Então galera, na verdade o vídeo de hoje é com brinquedos diferentes e estranhos, bizarros, não sei como é que vocês podem chamar. Hoje nós estamos aqui com um brinquedo diferente que é a caneta de brinquedo 3D, aquela caneta que você desenha e faz os desenhos se transformarem em objetos. Só que esse daqui não é aquela caneta 3D profissional, é apenas um brinquedo galera. E como eu achei super legal, encontrei na loja de brinquedos, resolvi trazer para vocês, para mostrar aqui como é que a gente vai transformar esses desenhos em objetos. E aí galera, será que eu vou conseguir fazer isso? Eu não sou muito talentoso em desenho, mas eu vou tentar aqui para mostrar para vocês. Se o desenho sai feio galera, me desculpe porque eu não tenho prática então, mas a gente vai tentar junto aqui e é nóis. Então mostra aqui, vamos ver o que fala sobre a caixa. I do 3D, transforme seus desenhos em objetos, inclui um guia ilustrativo com projetos incríveis. Contém duas canetas de desenhos, cores sortidas, pode ser qualquer cor galera, guia ilustrado, uma lanterna. Essa lanterna que eu já vi, você usa ela para secar, por exemplo, você faz o desenho, aí depois você usa para secar com a luzinha da lanterna. Por isso que eu trouxe pilhas aqui para poder a gente colocar na nossa lanterna e a gente vai ver, beleza? Vamos ver como é que vai ser essa caneta 3D aqui, vamos lá. Vamos abrir aqui, na verdade antes de começar, se vocês estão curiosos, não se esqueça logo de deixar o like galera. Deixa o likezão se vocês gostam desses brinquedos que eu trago. Dá muito like aí, quando tiver muitos likes eu vou trazer outros tipos de brinquedos legais, tá? Eu vou na loja de brinquedos simples e sempre trago brinquedos interessantes para vocês. Também não se esqueça de me seguir no Instagram que é o primeiro link da descrição, tá? Vamos lá galera, abrindo a nossa caneta que transforma desenhos em objetos. Vamos lá, aqui dentro vamos ver o que é isso. O que é isso? Ah, apenas manual. Ah, ensinando a colocar a pilha. Instalação da pilha precisa de uma chave de fenda na lanterna, eu já vou pegar depois. Eu vou até, vamos ver aqui o que é. Isso aqui é o guia ilustrativo. Nossa, isso aqui é a parte do plástico que a gente tem que colocar em cima para poder não sujar o guia ilustrativo, beleza? Aqui tem o que? Tem uns, olha o que tem para desenhar galera, tanto. Isso aqui é a versão safári. Nossa, olha, nossa deve ser difícil isso hein. Olha isso. Isso aqui galera, os negócios que tem que fazer? Tem que posicionar. Aqui tem os iniciantes, tem os intermediários e... Esse aqui é de avançado hipopótamo galera. Acho que eu vou tentar fazer o... Aqui ó, o macaco que é fácil. Porque ele é muito fácil de fazer. Então vou fazer o macaquinho aqui, que para iniciante... Eu não sei, eu vou tentar porque iniciante é... Eu ainda sou iniciante, eu nunca mexi com isso né. Vamos ver o que que vem aqui. Então tá mais o que que vem na caixa. Cadê as canetas? Eu não tô achando. Vamos, como é que puxa isso aqui? Ah, uma... O que é isso? Nossa, o que que é... Ah, mais uma forma para poder... Se você quiser fazer alguma coisa... Eu vou ler ali as coisas manuais e tal. O que é isso? A tampa da caneta ó. A tampinha da caneta veio aqui. A lanterna tá bem aqui. Eu vou puxar isso aqui tudo logo. Puxei. Tá aqui a lanterninha galera. A gente tem que colocar tipo a pilha aqui. São três pilhas palito, creio eu. Aí você coloca ela... Vou colocar a pilha já já. Vamos ver as canetas. Quais foram as cores para as canetas? Já vi. Amarelo e vermelho. Já deu para ver. Vamos abrir aqui. Vamos abrir. Opa. As canetas estão aqui amarela. A amarela, né? E a... Vermelha. Amarela e a vermelha. Galera, eu vou colocar pilha na nossa lanterna e já volto para começar a desenhar com a nossa caneta mágica. Beleza? Já volto. Então galera, aqui estamos. Já coloquei pilha na nossa lanterninha. Já tá com uma luz aqui. Já dá para... Que é para secar. Tipo uma luz negra. Beleza? Agora nós iremos começar a fazer os nossos desenhos. Vamos aqui abrir primeiro a tampa da caneta. Eu vou começar pela amarela. Pela amarela. Eu vou abrir aqui. Você abre aqui essa tampinha. Aí você tira essa. Encaixa a tampa da caneta. Beleza? Certo. Opa. Encaixei. Creio que encaixei. Agora nós iremos começar a fazer. Primeiro eu vou fazer aqui, no caso. Esse é o nosso... Eu comprei a versão dos animais. Que só tem animais. Tem macaco, elefante e hipopótamo. Mas tem outras versões que dá para a gente fazer. Que eu não sei quais são as outras versões que tem. Mas tudo bem, tá? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer essa aqui. Primeiramente, você encaixa aqui e você vai ter que contornar o desenho do macaco. Por exemplo, vamos lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu colocar mais para cá. Fica até melhor para vocês verem. Deixa eu ver se está assim. Assim. Vamos ver. Eu vou pegar primeiro esse aqui. Vamos lá. Esse aqui. Esse daqui da ponta. Vamos ver se eu consigo, né? Deixa eu ver se eu abrir a caneta direita aqui. É assim que se abre a caneta? Vamos ver. É assim mesmo. Vai. Aí você contorna a forma dele aqui. Aí no caso você faz... Minha coordenação motora não é muito boa. Mas tudo bem. Vamos lá. Nossa, velho. Isso aqui vai ser uma loucura para eu conseguir. Acho difícil, hein? Vai lá. Vamos lá. Aqui. Nossa. Olha o que... É muito pequeno. Nossa, é muito pequeno, galera. Eu acho que eu não consegui fazer direito. Nossa. O que é isso que saiu aqui? Vamos ver o quê? Bora tentar secar. Bora ver se a gente consegue... Diz que tem que ficar um minuto com a luz aqui no negócio para secar. Então a gente vai passar um tempinho aí para ver o que acontece. Porque a gente fez o nosso desenho aqui. Acho que não vai dar muito certo, né? Mas tudo bem. Vamos ver. Vamos lá esperar um minuto. Vou acelerar um pouco essa parte para ficar mais legal de assistir. Depois de um minuto secando, a gente vai... Isso aqui não ficou nada parecendo com o macaquinho, galera. Finge que parece, tá? Vamos ver se a gente consegue tirar. Nossa, véi. O que é isso? Nossa, véi. Isso aqui é um... Finge que isso aqui é um macaquinho, tá, galera? Aparece assim, ó. O rabinho dele, aqui as pernas. Não sei se vocês conseguem ver. E ficou sobrou um pedaço aqui que eu tirei sem querer. Finge que isso aqui é um macaquinho, galera. É... Membro iniciante. A gente conseguiu fazer o macaquinho. O que é que, ó? Vocês estão vendo? Nossa, véi. Desenhei muito mal. Eu disse que eu sou ruim de desenho. Vamos agora para o nível intermediário. Se eu achei difícil o nível fácil, imagine intermediário. Se eu achei difícil, imagine. Vamos lá. Deixa eu tirar essa parte aqui. Fala o que é para fazer primeiro. O corpo do elefante. Vamos lá. Bora ver se está posicionado certinho aqui. O corpo do elefante. Aqui é o corpo do elefante, tá? A gente vai começar... Vamos lá. Aqui começa A e... Eu não vou fazer essa daqui da flor. Não, é difícil. Eu vou fazer só mesmo o elefante. Vamos lá. Vamos cobrir aqui o elefante. Vocês estão vendo aí? Bora ver se vocês estão vendo. Vamos lá. Isso que vocês estão vendo, tá? Vamos lá. Opa. A caneta está fechada. Vai. Nossa, véi. É muito difícil isso aqui. Calma. Vai, elefante. Você tem que conseguir. Galera, se vocês gostam de brinquedos estranhos, comenta aí. Eu gosto de brinquedos estranhos que eu vou estar sempre trazendo, tá? Nossa, véi. Isso aqui é com a tromba dele? Vem. Vai lá. Eu acho que eu estou conseguindo, galera. Depois a gente pega o jeito. E faz. Contornei o elefante. Agora eu vou fazer o olho do elefante. O olho do elefante que eu não... Nem sei para onde vai. Fazer essas coisas aqui. Bora lá. Vamos lá. Fazendo aqui os... As coisas dentro. Vamos ver. Está saindo tudo doido. Vamos lá. Um. Dois. Tem mais que tem aqui. 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 Pronto. Vamos agora secar com a nossa lanterna. Vamos ver se vai dar certo esse elefante aqui, que eu estou achando também difícil de dar certo. Porque o nosso macaquinho não ficou muito legal, né? Mas esse elefante... Vamos ver. Vamos tentar. A gente tenta. Beleza, galera. Eu aproveitei e fiz logo as orelhas do elefante aqui. Vamos destacar aqui do plástico que a gente já fez. Opa. Cadê? Cadê o elefante? Aqui, galera, é o corpo do elefante. Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, ó. Vocês estão vendo aqui o corpo do elefante, a tromba, tudo aqui, o rabo. Aí eu aproveitei e fiz logo também as orelhas dele de vermelho. Ó. Aqui está uma orelha. Aqui está outra orelha. Agora, nós iremos colar as orelhas junto. Você tem que colar nessa parte. Então, vamos ver se a gente consegue, galera. Nossa, velho. Eu que sou meio desajeitado. Já sou meio des... Desajeitado com tudo isso. Vamos ver se eu vou conseguir colar essas orelhas do elefante no elefante, né? Vamos lá. No caso, fala que você tem que... Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Você tem que colar... Deixa eu pegar essa aqui. Coloca um pouco aqui. Aí você junta com essa parte aqui. É assim. Não sei se vai ficar certinho aí, mas... Tudo bem. Tem que esperar aqui. Vai lá. Aí coloca aqui a... A... Como chama? A lanterna aqui. Galera, esse foi o nosso resultado da orelha do nosso elefante. Está meio estranho aqui, ó. Essa orelha aqui está meio estranha. Nosso... Nosso elefante está parecendo uma borboleta, mas tudo bem. Agora nós iremos colocar as pernas. Vamos fazer as pernas. Deixa o nosso... Vou colocar o nosso elefante meio doidinho. Bianchi. Nessa parte. Agora nós iremos fazer as pernas. Vamos lá. Fazer as pernas de vermelho. Vamos... A gente só tem que contornar esses negócios e vamos ver se vai dar certo. Deixa eu virar aqui que acho que é até melhor... Até melhor para fazer. Ó. Vamos lá. Abre aqui a caneta e vamos lá. Sai. A caneta resolveu não dar certo agora. Aqui é a caneta. Vai. Saiu. Finalmente, hein. Vamos lá. Olha a minha coordenação motora. Olha como é que eu sou ruim de contornar as coisas. Parece até que eu nem fazia aquelas atividades na escola de... De... Que eu precisava cobrir as coisas. Sou muito ruim, galera. Olha isso. Me desculpe, mas... A gente faz do jeito que dá. Vamos tentar fazer essa perna aqui. Nossa. Olha a habilidade do velhote. Isso aqui, galera, é uma perna de um elefante. Não parece, mas é. Uou. Contorna. Assim. 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 Olha isso. Fazer super... Tô pegando o jeito, só que não, né, galera? Uou. Nossa. Olha a habilidade do velhote. Aqui, as quatro patinhas do elefante. Agora nós teremos, mais uma vez, que secar isso com a lanterna. Quando tiver tudo seco, eu já volto. Galera, terminei meu elefante. Finge que ele ficou legal, tá, galera? Eu não desenhei muito bem, mas eu coloquei só duas pernas porque as outras não cabiam, galera. E tá aqui meu elefante. Aqui, ó. A tromba, a orelha, o corpo, as pernas. Eu vou colocar... Eu queria colocar em um local mais assim pra vocês verem. Deixa eu ver se na minha mão fica melhor pra vocês verem meu elefante aí, ó. Meu elefante loucão aí. Agora, galera, eu vou fazer um desenho que eu manjo. Vamos tentar fazer... Olha, tem isso aqui. Vamos usar isso aqui pra ver se a gente pode... O que a gente pode fazer... O que eu sempre sei desenhar. Vou desenhar uma flor aqui. Não vou mais usar esses... Esses... Como chama? Esses moldes, não. Vou desenhar aqui uma flor super legal. Uma flor. Vamos desenhar uma flor super legal. Aqui, ó. Deixa ela assim. Agora, vamos desenhar as pétalas. Vamos lá. Um. Dois. Será que vai... Vamos lá. Tão. No caso, fiz aqui a planta. Agora a gente puxa aqui o caule da planta. Vamos lá. Vai ser vermelho. Opa. Dentro de um jarro. Vamos ver como é que sai essa planta aí. Vamos lá. Luiz. Vamos ver como ficou a nossa florzinha aqui. Que eu consegui... A única coisa que eu consegui desenhar, galera. Olha a nossa flor aqui, galera. Transformou em um objeto de flor. Finge que isso aqui é uma flor, tá? A nossa flor aqui dentro de um vaso. Minha flor tá meio estranha. E o nosso elefante meio bugado. Mas tudo bem. É o que deu pra fazer. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso brinquedo, da nossa caneta. É isso aí. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho. E me seguir no Instagram. Um abraço. E até o próximo vídeo. Falou!